Fala aí pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo E hoje eu trago pra vocês mais um jogo novo, tá? Dessa vez um jogo feliz, um jogo onde nada de ruim vai acontecer, tá? Vocês já estão sentindo pelo climinha aí já, ó Joguinho pra você relaxar, tá? Curtir feliz aí com a sua família Jogo da vez chamado Haunted Elevator, tá? Um jogo tranquilo, como a gente pode ver por essa música totalmente agradável Então sem mais alongas, partiu jogar Eu, está quase 11 horas da noite, finalmente eu vou para casa Chefe, o que você pensa que você está fazendo? Onde você pensa que você está indo, né, na verdade? Aí ele falou, eu esqueci um importante arquivo no andar de cima, né, da impressora Vá lá e pegue ele para mim Ó, e se você perceber que tem alguma coisa, né, fora do comum, tira uma foto dela Ei chefe, chefe, eu estava indo para casa, tá? Eu estava indo para casa, só preciso saber só Então, estou indo embora, né, para a minha casa do meu emprego aqui E meu chefe mandou eu vir aqui no andar de cima Para poder pegar um arquivo que ele esqueceu em cima da impressora Ele falou para me tirar foto sobre alguma coisa estranha, né, velho? Não vi nada estranho, velho Eu não sei nem como que eu tenho câmera aqui Gente, ainda é no Japão ainda, hein, velho Joguinho japonês, ó Na China Oh, meu Deus Modern Shine News Shine News Tá, aqui nós temos, é, outro jornal da companhia Pressionei para ler Moradores estão, é Em alguma coisa, né, depois de descobrir que Próximo da fábrica, né, é Existem Desperdício No lago local Acho que os detritos da fábrica estão sendo jogados no lago local, né Autoridades estão, é Começando uma investigação E prometem, é, é Tomar uma ação Ok Tá bom, nada demais, né Nada demais, pelo menos ao meu ver Nada que eu deva me preocupar, eu acho, né Notas dos editores Acho que eu trabalho no jornal Hum, a fábrica está, é, é, a fábrica é significantemente, né, é, fascinante, desafiadora Devido a um artigo publicado pelo jornal da oposição, né, o que constitui em publicidade não favorável, né Isso, é, pode resultar em percas, né, financeiras substanciais Nosso primeiro objetivo é restaurar e manter, né, a reputação da fábrica Ah, tá, então um jornal, né, aqui é o arquivo do outro jornal Publicou que a fábrica está jogando detritos num lago Aí a gente aqui que é desse jornal, a gente tem que Fazer aquela matéria tendenciosa Pra poder, né, recuperar lá A reputação da fábrica Porque com certeza a gente recebe algum Dinheiro extra, né Isso é normal, gente, no mundo corporativo, né Nada demais, tá Tem alguma coisa aqui pra mim? Tem Hum, tô entendendo Tô entendendo O Andui, chefe, editor, né Chefe, editor Ok Acho que isso é alguma coisa em cima da impressora Tá aqui, ó Cara, ele falou que se eu visse alguma coisa de estranho era pra me tirar foto Eu tenho uma câmera aqui? Tem inventário? Não, não tem inventário O inventário está vazio, ok Vou pegar esse arquivo aqui, peguei Tá, documentos do chefe adicionados ao seu inventário Oh my gosh Cara, será que esse joguinho vai me surpreender? Dá pra me ler esse documento dele? Arquivo importante Fala isso só Será que esse joguinho vai me surpreender? Não sei, guys Ouvi algum sino, vocês ouviram? Não tem caminho Tá Só ir embora Ok Cara, será que o lugar onde eu trabalho é assombrado, gente? Ok Devo ter medo? Acho que não Olha só que musiquinha agradável Gente, tá muito frio, tá? Eu tentei gravar É... Hoje, né? Sem moletom Falei assim Pô, tô gravando vários vídeos com moletom, né, mano? O pessoal vai começar a reclamar, velho Mas não tem como não Tá frio demais Tá frio demais Demais, tá? Ah... Ok Que diabos Porque eu ainda estou aqui É, gostaria de saber, né, meu querido Dá pra descer? Meu Deus Não dá pra descer, não Gente Eu tô no mesmo andar? Ai, meu Deus Ok Mesma coisa? Não Uma criança morreu depois de nadar no lago, né? O que a fábrica É... Disse que era seguro, né? Embora a fábrica É... Tivesse É... Mudado, né? Os seus métodos de depósito O dano já estava feito A mãe da criança, né? Planeja É... Está planejando, acho que Processar? Né? Acho que é isso Processar a fábrica Meu Deus Morreu a criança no lago, gente Nota do editor Os resultados do laboratório Para... O lago, né? É... Foram recebidos, né? Indicando Uma poluição severa Nós devemos Intensificar nossos reforços Para... É... Manter a reputação Da fábrica segura Cara, olha só que lixo, velho Olha só que lixo Então aqui embaixo É um jornal Um outro jornal Que está denunciando O que uma certa fábrica Está fazendo, né? E aqui em cima Eu acho que é o jornal Onde eu trabalho Aonde... Nós passamos panos Para a fábrica Gente, tem uma câmera Peguei a câmera Sepa e equipara a câmera Ok Não dá para me andar Quando eu estou com a câmera Na mão, tá? Meu Deus Caraca Cadê era? Ok Uma foto não revelada, né? Precisa ser sacudida Para... Se revelar Uma foto para memórias Uma cadeira de cabeça Para baixo Ah, isso aqui Será que vai ser um jogo De anomalias? Eu realmente não sei, tá? Eu realmente não sei Eu acabei comprando Um monte de jogo Na Steam esses dias, gente Um monte de jogo Novo que lançou Então... Eu realmente não sei, tá? Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Diferente Ok Não tem nada aqui, né? Ok Não tem nada diferente, não Aquele sino que toca É da onde, cara? Tem hora? Toca um sino, velho Será que o sino é o elevador? Tipo, eu entro aqui Aí eu acho Alguma coisa diferente Tira uma foto Aí toca essa campainha Do elevador Hum... Ó, jogo salvo, hein? Hum... Mas eu gostei Sabe o que eu gosto Muito em jogos assim? Quando é algum jogo Tipo de anomalia Alguma coisa Que me chama a atenção Quando o jogo Tem uma história de fundo Tá? Quando não é só você Ficar ali, né? Localizando anomalias Quando o jogo Tem uma história Aí me ganha Fico curioso Ok Tô preso nesse and... Ok Oh my gosh Oh my gosh Gente, olha só Vamos ver aqui, ó Seguindo as notícias De que É... Ela Seguindo as notícias De que ela Né... Acho que Vazou Alguma coisa legal Né... Para a fábrica A mãe Né... De... Uma criança falecida É... Entrou no lago poluído Né... Em... Em agonia, né? Ok Ah... Contaminando-se A ela mesma Ela atribuiu A... Decepção Ela atribuiu Né... É... A mídia Né... A decepção Ela atribuiu Né... É... A decepção Da fábrica Para a cobertura Da mídia E... Unicamente, né? É... Uma específica Companhia de jornal Né... Ela... É... Atualmente É... Está em condições Né... É... Incertas, né? A mulher entrou No lago Entrou no lago Né... Contaminou a ela mesma E atribuiu isso A um... Um jornal Né... Uma companhia de jornal Que foi aquela lá Que está denunciando Tá? A situação É deteriorante Né... É... Ok É... É... Devido, né? A... A... Casualidade Acho que é isso, né? É... Da poluição Do lago Né... Do lago poluído Né... E os canais de televisão Estão agora Cobrindo a história Nós urgentemente Precisamos de ideias Estratégias Para proteger a fábrica Cara Por que que o editor Quer tanto proteger Uma fábrica, velho? Aonde as coisas Estão tudo erradas, né? Está meio estranho isso daí, velho Está meio estranho isso daí, hein? Será que está rolando Alguma coisa a mais aqui Do que... Propina, guys? Está meio estranho Meio estranho Meio estranho O editor-chefe É esse cara aqui, né? É esse cara aqui, ó O Andui O Andui Ele que é o editor-chefe Tem uma chave aqui também, ó Ok Peguei uma chave Chave do armário Adicionada ao seu inventário Outro documento Carta da vítima Adicionado ao seu inventário Carta da vítima Como assim carta da vítima? Querido editor-chefe Eu sou o Li Feng É... Uma... Mãe Que... Teve seu filho morto, né? Devido Às ações do seu jornal Você ajudou a fábrica Que poluiu o lago A esconder a verdade Levando A morte do meu filho, né? E a ruína de muitas famílias Eu estou... É... É... Acho que escrevendo, né? Com raiva e dor, né? E eu não consigo perdoar você Eu vou expor, né? Sua... É... É... Ah, eu vou expor você, né? Contando para outras mídias É... E organizando As famílias das vítimas, né? Para... É... Uma compensação... É... E justiça, né? Se você continuar a ficar em silêncio Você vai enfrentar consequências legais E a condenação da sua consciência, né? A verdade vai vir à luz E você vai pagar o preço Por... É... É... Ter traído a justiça, né? Sinceramente, Li Feng Ok, guys A mãe queria a justiça Escreveu para o cara Aqui para o editor-chefe Eu só queria saber De fato Por que o editor-chefe Desse jornal Que eu acho que é o meu chefe Ele está Ele está tão interessado É... Em proteger Essa fábrica, cara Por que ele está tão interessado Em proteger a fábrica? Transferência de banco recebida Adicionado ao seu inventário Hum... Acho que tem a ver com dinheiro, hein? Isso daqui Evidência de que a fábrica Pagava este jornal Hum... Hum... Acho... Ok Noticiário Nós começamos com uma chocante notícia De que uma fábrica Está sendo acusada de poluir Um lago local Ok A poluição causou uma série de infecções É... Crescimento De doenças E a... Ah, não vi Infelizmente Um jovem garoto Que tentou nadar no lago É... Foi seriamente É... Infectado, né? Infect... E... Teve uma infecção dos órgãos internos, né? Os médicos Ah... Não vi Relatado que os órgãos do garoto Está deteriorando, né? Por dentro, né? Responderam alegações legais A fábrica não vi A fábrica reivindicou que eles É... Realizaram, né? Acho que... Um tratamento da água do lago, né? No entanto, a mãe de uma das crianças afetadas Está determinada a procurar justiça, né? Ela anunciou que ela pretende tomar ações legais contra a fábrica, né? Ok, gente Seguindo em frente, eu não vi o resto Muitas coisas, tá? Mas... É isso mesmo Não vou legendar, não, gente Porque... Dando pra vocês entenderem A morte do menino Escalou pra TV Canais de TV começaram a cobrir isso também Né? E tinha uma mãe ali Acho que aqui mudou Então mudou embaixo Ou mudou o primeiro lá, né? Não, aqui não mudou, não Deixa eu ver isso daqui Não, não mudou, não Só mudou esse de cima aqui, cara Porque em cima tem quatro, né? Isso aqui mudou Tá, nós É... Fomos bem sucedidos, né? É... É... Como que eu posso dizer? É... Acho que... É... Escrevendo, né? É... Acho que escrevendo É... Algo oposto, né? No... No jornal, né? E os médicos Ah... E o médico Alguma coisa Os pacientes afetados, né? Embora É... Uma mãe continue Nos desafiando Ela parece Não ter É... Acho que como é que é Safeguarda Acho que ela não Não parece ter uma Uma segurança efetiva De que Da reputação da fábrica, né? E do... E da... Da nossa recompensa Cara, eu não entendi Muito bem, não Tá? Eu não entendi Muito bem mesmo Cara, eu não vou Traduzir também, não, gente É isso aí mesmo, tá? Ah... Tá Acho que eles foram Bem sucedidos, né? Publicando as mentiras Deles Ah... Mas ainda tinha Uma mãe Que era a mãe Daquela criança lá Acho que é Que entrou no lago Que ela não Não tava satisfeita Ainda, né, velho? Ah, esse cara Tem que ser muito Safado Pra fazer isso, né, gente? Pera que você é uma... Oh, meu Deus Ó, o Andui Chefe editor Culpado? Por que eu deveria Me sentir culpado? Eu... É... Nem mesmo, né? Nem fui eu mesmo Que poluiu o lago, né? Aquelas crianças morreram E não é... E não... Não está em minhas mãos, né? O jornal É... Toma... É... Atitude, né? Para cobrir Algumas coisas Né? Em todo o tempo, né? Eu não matei ninguém Eu apenas É... Procurei, né? Ser pago Eu apenas fui pago E mantive Essa companhia Viva Meu Deus Eu sou toda arrepiada, gente Gente, aquele negócio preto É o negócio do lago, cara Agora que eu entendi É a água do lago Ficou poluída, velho Dá para não chegar perto? Ai, meu Deus Eu estou com medo, hein? Oh, meu Deus Eu tirei a foto Mas não deu muito certo, não, hein? Gente Essa daqui... Caraca Holy shit Meu Deus Ai, o elevador abriu Essa daqui É a mãe do garoto Que entrou no lago Vocês estão ligados? É a mãe do garoto Que entrou no lago, cara Por isso que tem aquela água preta ali, velho Gente Eu já estou até vendo o que aconteceu O cara estava sendo pago Para poder mentir Aí o que aconteceu? Não foi feita a justiça O filho da mulher morreu E depois a mulher também morreu Porque ela entrou no lago Só que ela Né Acabou virando um espírito vingativo E veio atrás Do editor do jornal Para poder se vingar dele Puxa vida, mano Mas não sou eu não, moça Não sou eu não Eu sou só Um empregado Assalariado Que estou trabalhando aqui por acaso Senhora Gente, eu vou morrer? Tomara que não, né? Oh my gosh Mudei de andar, hein? Não sei se isso é bom ou ruim Estou vendo uma sombra ali embaixo Estou vendo uma sombra ali embaixo Eu acho que vocês viram também, né? Um cofre aqui Que eu não... Um cofre, não Um teclado Que eu não faço ideia da senha Gente, tem alguma coisa aqui, ó Meu Deus Ai, caramba Sumiu Caraca, que lugar escuro, velho Do caramba Não estou vendo nada Caraca, que joguinho bom, velho Caraca, que joguinho bom, velho Pô, não sabia que joguinho ia ser tão bom assim, não Cara, interessante Doutor Huang Tá, uma mãe Pode ser... Não, o amor de uma mãe pode ser cruel algumas vezes, né? Depois que o seu filho morreu Ela decidiu Ter a sua própria vida Ela decidiu levar a sua própria vida Num caminho Que vai Acho que vingar Seus filhos mortos Ela pulou em um dos lagos Ela pulou Num lago Bebeu dele E ela foi infectada E exposta, né? A um alto nível de radiação É... É... Como é que é? É... Tá, apenas para que a mídia falasse sobre o caso novamente E as pessoas responsáveis fossem punidas, né? Mas o que não é meu trabalho, né? Eu sou um doutor Infelizmente, eu não posso salvar ela Ok Por que tem essas velas vermelhas aqui, né, bem? Caraca, amor de mãe É... É tenso mesmo, né, gente? Pulou no lago Só para eles poderem voltar a falar do caso, né? Como protesto Só uma mãe mesmo para fazer isso Ah, Léo Mas o pai também faria isso É, realmente, galera O pai também faz isso também, tá? Ah, aqui é a senha da parada lá, né? Eu acho, né? 2, 4, 3, 1 Tá na cara que é a senha 2, 4, 3, 1 Ok Tomou um jump scare? Não Até que não Tem uma porta aqui, cara Agora que eu vi que tem uma porta Brancado Tá 2, 4, 3, 1 Ok Olá Ok Anota ali Tem coisas ali Curativos Doutor Huang Tá, aqui é como se eu estivesse, então, no... No hospital Onde o médico trabalhava, né? Hum, tá O corpo dela inteiro Está Como se estivesse Apodrecendo, né? Ok Bem antes dela morrer Ela Foi Ficou parcialmente, né? Cega também Ela Só conseguia Ver ou reconhecer Movimentos E nada mais Ela não conseguia Me ver Bem em frente Do rosto dela, né? Não até eu me mover Caraca Coitada dessa mulher, né, velho Caraca, gente É bizarro, cara Ficou triste, né? O que aconteceu com ela, cara? Ok Ok Cara, eu comprei vários jogos Eu falei assim Pô, vou começar pelo que eu acho mais simplesinho Pelo que eu acho que vai ser o mais fraquinho E que talvez, né? Não sei Talvez Até reembolsa Talvez eu nem leve pro canal Caraca, mano Já comecei já Com jogo Top, velho Pô, gostei, velho Acho que todos os jogos que eu comprei vão ser bons, hein? Eu comprei muitos jogos, tá? Eu comprei, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gente, comprei muitos jogos 18 jogos ali Novo Ok Oh, voltei aqui no lugar do hospital ainda Então ainda tem mais coisa pra gente poder descobrir aqui, ó Essa nota aqui eu já peguei? É a mesma daquela hora? Não sei A luz tá acesa É a mesma daquela hora Mas a luz tá acesa, né? Obrigado Será que eu tenho que tirar foto de alguma coisa aqui? Não sei Viu, dá pra fazer jogos de anomalia bons, cara Dá pra fazer jogos de anomalia bons, cara Jogo de anomalia não precisa ser igual, tá ligado? Não precisa ser igual todos os jogos de anomalia Pô, é isso, cara Peguei um isqueiro Oh my gosh L pra usar o isqueiro Gente, usa esse isqueiro, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem uma chave aqui desenhada Tem que tirar uma foto Porta abriu Porta abriu Tendo medo Não dá pra me ver nada Isqueiro Lanchava aqui, não, né? Não Tô ouvindo um barulho estranho aqui Cês tão vendo? Mais alto do lado de cá, ó Oh my gosh Dá pra tirar foto? Dá Só não dá pra me ver O que que tem na foto, né? Mas ok Holy shit Moça 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 Senhora Caraca, na hora que eu tiro a foto dela Caraca Eu vi no meu ouvido, gente Nossa, eu vi no meu ouvido, velho Ah, a porta aqui não tem nada Nossa Nossa Eu vi no meu ouvido agora, velho Cê é louco Caraca Eu vi muito alto no meu ouvido, cara Pô, sinto falta às vezes de um joguinho assim com mais suspense, tá ligado? Porque só jogo cheio de jumpscary É legal às vezes, né? Mas jumpscary é a maioria dos jogos sem jumpscary Agora um joguinho assim com mais um suspense Pô, com mais história assim Não tanto jumpscary, velho Eu sinto falta às vezes, cara Confesso pra vocês Ok, gente Aqui não tem nada Coitada da mulher, né, velho Como se ela estivesse se... Apodrecendo, cara Ela ficou cega também Caraca, velho Pesado, tá? Aí, será que ela voltou pra assombrar o médico e o editor lá do jornal? Né? Voltou pra se vingar deles? Eu não tenho nada a ver com isso, querida Gente, como é que eu vou sair daqui? As notas ali são as mesmas É uma coisa que eu não estou vendo Sumiu? Negócio da parede? Ah, sumiu Tá Então eu tenho que tirar essas fotos aqui mesmo Do chão Perfeito Essa daqui agora Meu Deus, a luz piscando, ó Ó Perfeito Caraca, a luz piscando Você já sabe o que é, né, mano? Atividade sobrenatural Ai, caraca Eu sabia que uma hora ia acontecer isso, gente Ai, caraca Puxa vida Meu coração parou agora, hein? Eu sabia que uma hora ia acontecer isso, velho Poxa, eu ia falar isso com vocês lá no começo Essa viradinha lentinha que ele dá assim no elevador Eu sabia que uma hora ia acontecer algo desse sentido, velho Puxa vida Me pegou de surpresa, gente Calma Ai, caraca Ainda bem que é terror psicológico, velho Você só morre só psicologicamente, só, né? Você não morre no jogo Meu Deus do céu Que medo, caramba, velho Ai, caraca Ai, caraca Calma aí, senhora Calma aí, senhora Não me mata, não Papel As enfermeiras continuam, é... Esquecendo Ela não está... Não, as enfermeiras continuam... Ah... Forgetting? Forgetting, esquecendo, né? Não sei Ela não está completamente cega Ela consegue ver formas se movendo Se você não estiver se movendo em frente dela Ela não vai ver você Mas se você se mover na sua... Na sua direção, né? Na direção da sua vista Ela vai ver você 100% Então, eu não posso me mover Né? Já é uma dica aqui, já que a gente tem Meu Deus do céu Agora ela vai me caçar Só porque eu falei que era terror psicológico Gente Jesus Christ Jesus Christ Ai, caraca Tá Eu não posso me mover na direção da vista dela, né? Então, se ela estiver de costas Olha lá Tá Ela se move e vira pra mim Entendi 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 Meu isqueirinho Meu isqueirinho Já tem um olhinho pra me ajudar, né? Bacana Oi, senhora Bonita, senhora Agora, será que me mover é o quê? Só andando? Gente, a mulher parece o capeta Morri Meu Deus, eu morri direto Em continue, né? Pelo amor de Deus Ok, gente Não sei como é que vai ficar pra vocês aí na gravação, não Mas além de eu ter morrido aqui já A luz aqui ainda Na minha casa Acabou de cair Tá Porque Aqui na minha casa é incrível, velho Na minha cidade, na verdade, né? É só o tempo virar que a luz cai, velho Incrível 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 Se eu passo aqui agora sem morrer Agora eu vou passar Erro Passei Passei? Oh my gosh Passei Ela tem outro lugar Meu Deus, ela tem outro lugar Tá, ali tem um lugar ali que eu não Ela não consegue me ver, ó Calma Eu não tava conseguindo andar Ai, meu Deus Morri Aqui ela não tá conseguindo me ver, né? Não é possível Será que salvou, gente? Será que... Ai, meu Deus Será que salvou? Quando eu passei pra esse lado de cá? Não sei Não sei Calma, calma Muita calma nessa hora Ou será que se eu for pego aqui agora Eu vou ter que voltar tudo, né? Não sei também Nossa, é horrível isso, velho Da luz ficar acabando por qualquer coisa, cara Comenta isso na cidade de vocês também, assim Se for, dá uma raiva Não dá Horrível isso Já tem caminho ali Calma Calma que eu não sou otário, querida Eu podia vestir uma roupinha, né, moça? Vestir uma roupinha aí Que o meu canal aqui é... É family friendly Tá? Eu não estou afim De que o meu vídeo Seja desmonetizado Tá, senhora? Tá, senhora? Caraca, isso aqui parece que eu estou jogando aquele jogo... É... Estátua Só que... Uma estátua onde eu morro, né, velho? Ai, gente Se eu morrer aqui agora eu vou ficar pistola, hein? Assumiu? Assumiu Passamos, hein Passamos Fechei essa porta Por segurança Tá Ali tem... Olha só Aqui tem um painel Onde eu vou ter que usar uma senha Eu já encontrei o primeiro número Que é o número 4 Não sei se é o primeiro, né? Não sei a sequência, na verdade Ok Aqui me parece que eu ainda estou no hospital, né? Me parece que eu ainda estou... Interagindo com... Com as coisas do médico Parece que está sem energia Tá Agora me diz, né? Está sem energia aqui Tá Me diz Lá parece ser onde eu ligo a energia Agora me diz uma coisa Tem alguma coisa aqui, na verdade Uma tomada aqui Ah, tá Calma Que isso? Tá Modern China News É o nome do jornal lá O que nós temos aqui? Temos um QR Code Enviado Uma transferência, cara 18.500 Mais 10.000 Dólares 28.500 Dólares Ok Ah, gente Eu tenho que escanear esse QR Code? Acho que não, né? Tirar foto com a câmera É mesmo Esqueci de tirar foto com a câmera, hein, cara Verdade Tirar as fotos aqui Ah, tá Não é QR Code, não Não é QR Code, não Não é QR Code, não Tem que tirar foto com a câmera Ok Relaxa Relaxa Esquece tudo que foi mencionado antes Ó 3, 7 Tá Por que que tem um 3, 7 aqui? E o 2? Ah Tá Aquela sequência ali É a sequência que vão ser os números Vocês estão entendendo? Se você não está entendendo Você vai entender 1 Deve ter aqui um chão Não sei Bom, deveria ter aqui alguma coisa aqui no chão, né? Não tirei foto daqui Beleza Relaxa Relaxa É com a câmera Não é QR Code, não Relaxa Relaxa É que o Leozito O Leozito pensa em todas as possibilidades de um puzzle possível, né, cara? Relaxa Do lado do 4 Em cima 6 Tá Então já sei a sequência Já sei a posição Que vai ser a ordem Que vai ser Agora se eu ver os números Vamos lá Vai ser 9 5 9, 5, 7 6 9, 5, 7, 6 Ih, já fiz errado 9, 5, 7, 6 Perfeito Tá, mais um documento E remédios Como eu falei pra vocês Eu tô No hospital Eu acho, né? Aqui, ó Vamos ler esse documento aqui Ah, medicamentos, né? Classificados Escondendo a verdade É classificado, né? É medicamento, né? Mas escondendo a verdade Como... Oh, my gosh Esse é o médico Não sei se esse é o médico Ok Calma, foi muito rápido Vou ter pro elevador Do nada Ok Ok, não consigo sair Botinho Cal Cal, né? Gente, voltei pro jornal Depois daquela jornada Lá, voltei pro jornal Tá Vamos dar uma olhada aqui Só pra ver se mudou alguma coisa Não Não Tá, não mudou não, né? São todos iguais 4 em cima 3 embaixo Meu Deus Traga ele para mim Traga ele para mim Tá escrito ali, ó Tem uns escritos chineses aqui Que eu não sei o que quer dizer Traga ele para mim Tá escrito aqui na parede, né? Trazer quem pra quem Evidência 1 Uma coleção De De Provas Acho que indicando que O editor de jornal Era pago, né? Pela fábrica Para É Encobrir qualquer coisa Relacionada com É O seu Desperdício tóxico, né? De É Com Aquilo que a fábrica estava fazendo Tá, gente? Só pra vocês entenderem Tá Evidência 2 Uma coleção de provas Indicando que o O editor de jornal Era pago Não, que o editor de jornal Estava pagando O médico Olha só É Para É Lidar, né? Com Os pacientes Intoxicados Para manter eles Quietos Gente Será que o médico Ele tava Em vez de Tratando, né? Não É Na verdade, né? O editor de jornal Tava pagando ele Para poder É Acho que dar a declaração De que De repente Não tinha nada a ver Ou que não era tão grave Assim, né? É A infecção que eles tinham Com a fábrica, né? Não sei Acho que é isso, né? Para encobrir o que estava acontecendo Com a fábrica Fazer um controle de danos O editor começou a pagar O médico Para o médico também mentir Vamos ver o que o médico Tava falando Evidência 4 Uma coleção de provas Indicando que o médico Que o O médico, né? E o editor Estava É Que o médico, né? É Estava sendo pago Pelo editor de jornal Para encobrir, né? Pacientes, né? Relacionados Para encobrir, né? Qualquer coisa Relacionada aos pacientes Que estavam, né? Claramente doentes Por causa, né? Do Da Da Contaminação tóxica Que eles tiveram lá, né? Então Tá O editor estava pagando o médico O médico mentir Da declaração Que não Não tem nada a ver Não Tá Acho tão grave Mas não está tão ruim assim, né? Basicamente isso E aqui Evidência 3 Nós temos uma coleção De provas Indicando que O editor de jornal Era pago pela fábrica Para encobrir Qualquer coisa relacionada Né? A O desperdício, né? De Coisas tóxicas Deles no No lago, gente Caraca Pesado, hein, mano? Pesado Pesado Ah, escreveu um artigo Sim, não Caraca Eu tenho duas escolhas, velho Puxa Eu queria ver Eu queria ver O que que tem ali Mas se eu colocar não E der ruim, né? Caraca Calma Pô, será que ainda tem como eu olhar? Calma Deixa eu dar uma olhada O que que tem aqui, né? Calma aí Calma aí Calma aí A gente deu a escrever um artigo, né? Traga ele pra mim O telefone Ligar pro chefe Caraca Então eu tenho duas escolhas Eu posso Ou fazer justiça Eu posso escrever um artigo, né? Divulgando todas as provas Que o fantasma da mulher Declarou pra mim, né? Que ela fez eu encontrar de certa forma Ela quer que eu faça justiça por ela, né? Porque o que eu tô entendendo é isso Ou eu posso ligar pro meu chefe, gente Traga ele pra mim Então, traga ele pra mim Ela quer que eu chame o meu chefe aqui Ou eu escrevo o artigo Agora eu não sei, gente Agora eu fiquei em dúvida E aí, agora eu fiquei em dúvida Traga ele pra mim, né? Eu posso escrever o artigo E aí, finalizou Fiz justiça Ou eu ligo pro chefe E trago ele aqui primeiro Ou eu ligo pro chefe Pra falar O que que tá acontecendo Eu não sei, gente Eu realmente não sei Eu vou escrever o artigo, vai Acho que é o certo se fazer Escrevi Não conseguiu me mexer Vai ser um final Olha só Justiça Final bom Parabéns Você Investigou E expôs a corrupção Que Amarrava sua companhia Uma fábrica Poluente E um médico Que estava Silenciando Que estava Silenciado Perante Você Perante sua publicação E um médico Que era silenciado Antes da Sua publicação Agora o seu chefe Está na prisão A fábrica Foi fechada E o lago Está finalmente Sendo limpo A justiça Prevaleceu Obrigado Gente, era isso então Mas e se eu chamasse o chefe Será que tem como dar um contínuo E se eu chamar o chefe Então a justiça foi feita nesse final aqui E se eu chamar o chefe Para cá Porque Tinha ali, né Traga ele para mim Então Será que a fantasma Quer que eu traga ele para ela Calma Vamos ver se dá para fazer Vamos ver se dá para fazer Tem um contínuo Tem um contínuo Vamos ver onde eu vou voltar Ok 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 Tá Aqui a gente pegou o documento Tá Já sumiu Ok Tá Vamos fazer então o final agora Que a gente liga para o nosso chefe Que eu acho que é um final Eu não sei se eu vou trazer o chefe Para esse andar ali Como o fantasma quer Ou se eu vou Ligar para o meu chefe Falar Pô chefe Descobri as coisas aqui Mas vou ocultar tudo Né Vou ser corrupto E daí eu acho que eu vou pagar um preço por isso Né Vamos ver Deve ser um bad ending Pô eu gostei do joguinho Cara Caraca Joguinho legal para caramba Tá As coisas que eu não consegui Traduzir tudo ao pé da letra Ali tá gente Principalmente naquela parte lá da televisão Cara Eu só resumi mesmo O que estava sendo falado Tá E as vezes passa muito rápido E poxa Para você traduzir tudo É complicado Mas se for alguma coisa Se fosse alguma coisa Que eu achasse que ia Fazer vocês não entenderem a história Eu ia legendar E com certeza Para vocês Tá Mas eu acho que não Resumindo era aquilo mesmo Vou ligar para o chefe agora Vamos ver Acho que é um outro final Liguei para o meu chefe Gente O que vai acontecer Se eu ligar para o chefe Pagar com a minha vida Né Chefe Você precisa De mim Não andar de cima Eu só pedi para você Para pegar um papel Em cima da impressora Ok Estou a caminho Olha Chamei o chefe para cá Traga ele para mim Sumiu o notebook Não tem mais como escrever o artigo Gente Meu chefe está vindo Vou mostrar para ele As coisas aqui Que eu descobri Já vai tirar uma foto Já Para ficar bonito Na foto Não Olha ele Chefe Holy shit Chefe Vingança Final ruim De repente Você acordou Na sua cama Pensando que Tudo isso Foi um sonho Que você Estava pronto Para trabalhar O seu coração Você ouviu Desculpa Você ouviu As notícias Seu chefe Tinha sido encontrado Morto Você Tenta continuar Sua vida Como se nada Tivesse acontecido Mas é impossível Você sente Que A morte dele Não Foi uma Maneira certa De fazer justiça Então nesse final Aqui Eu escolhi Ao invés de Fazer justiça Publicando As matérias Publicando o artigo E revelando a Corrupção Que tinha Entre a fábrica O jornal E o médico Eu resolvi Trazer O meu chefe Aqui Para a fantasma Para ela Poder Fazer Uma justiça Com a vida Dele No caso Ele morreu Porque Eu escolhi Trazer ele Para cá Para ele ser morto Pela fantasma E não Publiquei o artigo Então é isso Meus amigos Bom Esse daí Foi Haunted Elevator Cara Joguinho muito top Mesmo Gostei Foi curtinho Mas foi bacana Espero que vocês Também tenham gostado Comentem embaixo O que vocês acharam Foi uma surpresa Para mim De verdade Esse jogo Não estava inspirando Muita coisa O jogo pode ser maneiro Lançou agora Vou levar para o pessoal Vamos ver se vai ser bom E foi bom para caramba Eu pelo menos gostei Espero que vocês também tenham gostado Comentem embaixo O que vocês acharam Do jogo Do vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo Um grande abraço Para todos vocês Falou Valeu Tchau Tchau